E aí, como vocês estão? Estão bem? Leandro, e bem-vindo a mais um vídeo da Oficina Lealtec, tá bom? Hoje tá atrás de mim aqui um Honda Civic, mais um, mais um Civic. É, fazer o que? Já posso mostrar pra vocês depois a... Olha, ó, rondinha, Mega Blaster, revisão de suspensão, cara. Amorcedores, tá? Infelizmente não conseguimos achar os caiabas. O cliente que trouxe as peças, tá? Ainda falei pra ele do caiaba, mas o preço estava absurdamente fora do comum e ele não conseguiu comprar, tá? Então, tranquilo. Já caiu tudo a prova. Vamos trocar aqui todo o embuchamento traseiro, tá? Então, cara, vai ser coisa, vai ser coisa pra caramba. O Eric vai começar a desmontar e a gente já volta aí pra mostrar alguma coisinha, algum detalhe. Bom, galera, ó, dá uma olhada. Não é um negócio, um bicho com sete cabeças, tá? É, tem o seu custo, óbvio, porque é um negocinho trabalhoso, tá? Mas, ó, soltou aqui a gravatinha, soltou aqui e a gente troca essas buchas. Esse aqui vai ser por último o bração, pra trocar essa bucha, ó, tá bem estouradaça, tá vendo? Não sei se vocês conseguem, tá meio escuro. Depois tem outra bucha ali, outra bucha aqui e outra bucha aqui, tá? Não é tão difícil, não, cara. Não é tão difícil, não. Vamos aí, desmontar tudo. Ah, precisa abrir pra tirar, soltar o cabo do freio de mão. Pra ele sair daqui do meio da bandeja, aqui do braço, né? Mas é isso, não é tão complicado. Talvez eu me arrependa no final, falar que é complicado pra caramba, mas vamos aí. Bom, chegou todas as buchas aqui, tá? Do Civic. Deixa eu olhar aí. É bucha, como diria o passado, ó, acho que nem a beia. É bucha pra caramba, tá? Ó, tem mais um pouquinho? Não, tem mais um pouquinho aqui, ó. Rapaz, é bucha. Já trocamos aqui, ó, trocamos a gravatinha e a buchinha aqui. É, foi uma das primeiras que a gente começou a trocar. Então, agora é o seguinte, o Eric vai prensando todas aqui, devagarzinho. O plano é esse, colocar todas essas buchas nesse carro, tá? Então, tá fácil. Vamos lá, conforme a gente vai prensando aqui, mostrando alguma coisa diferente, eu mostro pra vocês. Bom, galera, dá uma olhada aí, ó. É, o Eric já trocou todas as buchas aqui, a supeição traseira, tá? Só tá faltando a maior agora, que é aquela gravatona que o pessoal fala, do lado direito traseiro, tá? Olha como é que ela fica certinho. Ela tem uma boa diferença da original, né? Ela é toda rígida, cara. Provavelmente deve durar mais ou não, né? Vamos fazer um teste aí. São de marcas boas, o cliente que forneceu, tá? A original era assim, ó. Olha a original, quebrada. Olha o tanto que tava batendo já, né? A original era oca, do lado, né? Oca, sei lá, tinha um corte, alguma coisa assim. Bem, aqui tá, padrão qualidade, nossa. Sempre limpinho, tudo direitinho, aqui parece que é uma borracha, ó. Não sai. E é isso. Agora ele que vai começar a montar a traseira lá, pra gente pegar a dianteira, né? Porque a dianteira também tem murcha pra caramba, né? Tem. O Eric tá desde ontem aqui trocando bucha, galera. Tem bucha, assim, Vicky, viu? De verdade. Mas, cara, se precisar, pode trazer aí pra nós esse básico desenrolar, né, não, Eric? É isso aí. É meu tech. Aí, sim. Mãe, daqui a pouco a gente volta. Bom, galera, é isso aí. Ó, o Eric já montou toda a parte traseira aqui, ó. Já fizemos uma boa limpeza aí no sistema de freios. Tá? Ó, belezinha. Tudo certinho. Caraca, tá ficando bom. Tá ficando bom, hein, Eric? Caramba, mano. Top. Tá ficando bom. Agora, montar o lado de lá. Mas ficou bom. Ficou bom. Bom, galera. Aí, ó. Amortecedor. Buchas da bandeja superior. É, bieletinha. As buchinhas aqui, ó, de baixo. Ali, a bucha central lá, ó. Certinho. Dos dois lados, né, Eric? Já fez? Não, o outro lado. O outro tá fazendo? Ah, tá. O outro lado tá pronto a parte de cima. A parte de cima tá pronta já, né? Isso. Fechou. É, isso aí. Ah, só caiu em um tião. O que aconteceu? Fiz o favor de colocar tudo esse... Ah, é, pode crer. Putz, você atirou, eu queria mostrar. Mas tá bom. Já trocou a moçulética? Não, né? Não, ainda não. Ah, tá. Vou colocar essa moçulética. E a parte traseira, acho que tá toda montada. Não sei se eu já mostrei pra vocês. Tanto aqui. Quanto aqui. Aqui dá falta regular as lonas. Ó, tudo montadinho. Ó, tamanho da bucha, parça. É isso aí. Então tá... Mas eu tenho uma foto lá da... Ah, tem uma foto? Depois você me manda. Tem uma foto aí. Deixa eu colocar no vídeo. Beleza. Dando sequência no rondo, hein? Cara, rondo. Tá dando trabalho essas buchas, hein? Putz, merda. Ó, ainda tem mais, hein? Então vou falar pra vocês. Assim como o cliente já foi avisado, Essas buchas, por ser... Não ser original. Até porque não acha mais, tá? Corre um grande risco de escapar. Tá? E se escapar, cara, infelizmente a gente não tem como dar garantia Numa bucha do Mercado Livre. Que foi? Ah, as buchas trocadas? Caraca, mano. Chutei alguma coisa. Ó o tanto. Ah, tem bucha esse carro. Caraca, mano. Que bucha, hein? Bom, galera, aí, ó. Até que enfim terminamos toda a parte de embuchamento. Amortecedores, tá? Entrou aqui também uma... Uma cinética nova. Acho que vocês viram no take anterior aí. Que tava bem ruimzinha. Tô fazendo regulagem do freio de mão aqui, ó. Esse aqui já tá regulado, ó. Você tem que deixar ele pegando um pouquinho, tá? Que é o certo. O outro lado tá aqui. Deixa eu pegar a lâmpada aqui pra mostrar pra vocês um toque. Bem, esse aqui é o sistema de freio, né? Freio a lona, a sapata. Como vocês podem ver. E como é que faz pra regular? Essa partezinha aqui, ó. Bem aí no meio do vídeo. Toda vez que você pisa no pedal, o cilindro de roda abre, tá? As sapatas vai cada um pra um lado. E aquela partezinha, ela tem uma molinha que vai puxando ela. E ela tem um lado como se fosse um excêntrico, tá? Bem no meio ali do vídeo. Ela vai abrindo o espaço, né? Como é que eu posso explicar? Vai preenchendo o espaço, tá? No que vai preenchendo ali, ele vai encostando mais as lonas no tambor, tá? E conforme ele vai encostando a lona no tambor, vai ficando melhor tanto o freio de mão quanto o freio de pé. Porém, quando a gente faz a limpeza, a gente tem que regular ele manualmente, né? Então, nada mais é que você pegar ali, ó. Abrir um pouquinho a sapata com a mão. A molinha já vai acionar ele. E já vai... É... Abrir o sistema. Quer ver? Eu vou tentar mostrar pra vocês. Com uma mão fica meio difícil, mas pera aí. Bem, vamos lá. Não tá muito legal a imagem não, mas vamos lá tentar. Ó. Se eu forçar ele com a chave de fenda aqui, ó. Ó. Olha aquela pontinha já se abrindo. Quer ver, ó? Olha o regulador se abrindo. Quer ver? Deixa bem. Ó. Olha lá, ele veio mais um pouquinho. Ó. Ele veio mais. Veio bastantinho. É que é bem difícil com uma mão só, galera. Mas você viu que essa pecinha começou a avançar, né? Aí você vai colocando o tambor aqui e vai testando, tá? Essa é a dica aí pra regular o freio de mão na roda, tá bom? Que é o certo, né? O cabo do freio de mão, vocês mais fazem o ajuste fino. Ó. Um pouquinho pesado, tá? E você consegue ouvir que ele tá pegando um pouquinho a lona, tá? Esse é o ponto ideal. Agora faz o ajuste fino no cabo do freio de mão lá dentro e... Tá perfeito. Fica a dica aí pra regular o freio de mão. Na maioria dos carros, tá bom? Só muda o sisteminho ali, mas a maioria é assim. Agora por baixo dá pra ver melhor, né? Bilhetinha nova. As buchinhas aí. Todas novas. A traseira também. Ó. Bem melhor pra ver, ué. Top. Top da balada. Todas as buchinhas novas. Agora ficou bom, hein, cara? O buchamento completo. Chique. Já drenamos o óleo de motor, tá? Por sinal saiu bem sujo, bem sujo mesmo. Trocamos o filtro. O filtro tá ali em cima, olha. Passar um paninho dele que ele sujou. Só que tem uma coisa que me preocupa. O meio do câmbio, ó. Tá vazando, cara. E tudo indica também que o retentor do volante tá vazando. Vou passar isso pro cliente. Era uma coisa que a gente precisava ver também esse vazamento. Mas eu tô achando que vamos ter que descer câmbio aí. Separar câmbio e motor pra descer. Pra ver o retentor do volante, cara. Não tem jeito, não. Aparentemente tá vazando por ele. Então, eu não sei nem se eu vou trocar o óleo desse câmbio agora. Eu vou falar com ele que a gente ia fazer uma troca parcial do câmbio. Mas eu vou falar pra ele que tem que segurar um pouco. Que como vai precisar tirar câmbio, descer câmbio, a gente drenou o óleo. Isso mesmo. Ah, ó. Tá vendo que tá marcado aqui com branquinho? Isso aqui não foi o tio, não. Isso aqui foi eu. Por que que a gente tem que fazer essa marcação? Tá vendo? O Eric foi trocar a homocinética. E nesse câmbio, nesses rondas, a maioria dos carros que tem triseta e tulipa. Você tem que voltar depois com a mesma posição. Tá? Porque assim, ela tem um desgaste. Né? Pelo tempo de uso, já tem um desgaste. E se você voltar ela, elas desgastam por igual. Tanto o rolamento da triseta, quanto o encaixe na tulipa. Tá? Se você voltar ela depois fora de posição, pode ser que fique trepidando. Tá? Se o seu carro trepida em aceleração, principalmente no morro, ou a hora que você precisa do torque do motor e ele dá aquela trepidada, sem querer trepidar. Provavelmente, se o seu carro tiver triseta e tulipa, mexeram nisso e não colocaram na posição. Tá? Aí depois não tem jeito. Tem só trocando o semi-eixo completo, cara. Não dá jeito. Ou a triseta e a tulipa nova, né? Mas tem muitos carros que não vendem. Então é isso. Vou baixar agora. Colocar óleo. E estamos quase finalizando. Quase finalizando. Bom, galera. Chegamos no consenso aqui que estava vazando pela junta. E na junta estava escorrendo. Pro volante. Por incrível que pareça, tá? Porque o meio do volante estava limpinho. Que não indicaria, no caso, vazamento via retentor. Tá bom? Então trocamos aqui. Fizemos a limpeza do carro. Trouxe tudo direitinho. Colocamos a juntinha, tá? Segundo o doutor Iê aqui pra gente. O aperto é de 6 N, depois 12 N, tá? Já foi torqueado. Tudo certinho. Pra vocês terem uma ideia. É parafusinho pra torquear. Rapaz, velho. Deixa eu ver a reatura. Olha. Prontinho, tá? Tudo torqueado do jeito que está. Ah, legal. Tem sistema catalítico que ainda está aqui. Perfeito. E é isso. Agora olha que vai terminar de lavar as pecinhas pra montar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Olha aí, galera. Aqui a gente já respira sem ajudas de aparelhos, tá? Esse vicão aqui já está armado e parapetado. Tá saindo um pouco de fumaça daqui ainda. Após que derramou água pra limpar o radiador, tá? E, ó. Zerado, né? Desculpa se eu não mostrei muitos detalhes nesse vídeo, tá, galera? Vou até virar pra falar com vocês. Desculpa se eu não mostrei muitos detalhes, tá? Inclusive, tem praticamente uma semana aí sem vídeo. Né? Tivemos um acontecimento na família, tá? Deus recolheu a vó da Aline, então... E ela se sentiu muito, muito. A gente vai no interior de São Paulo, na hora. Então foi muita correria. Acabou atrasando o serviço. Acabou tudo, tá bom? Me desculpa. Mas já estamos melhor, graças a Deus. E é isso. Vamos fazer um teste de rodagem aqui agora com esse Civic. E... Se Deus quiser já entregar pro cliente, tá atrasado. É, galera. Fazendo um testezinho aqui no Civiczão, hein? Vou falar pra vocês. Ficou top demais a suspensão, cara. Ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Você fazia a curva antes, já jogava. Tava horrível. Mas vocês puderam ver aí pelo estado das buchas, né? Mas, cara, ficou perfeito. Perfeito, perfeito. Não, é um serviço barato. Mas, vou falar, hein? Vale cada centavo, cara. Ficou muito bom. Isso na estrada, né? Estrada tá perfeita. Dentro da cidade também. Tanta batia, tudo parecia uma escola de samba. E, meu... Topo da balada. Ficou perfeito como tem que ser, né? E é isso. Dando mais um testezinho aqui. Fazendo mais um percurso. E quando o carro é meio de longe, fez bastante serviço na suspensão. Tiramos o vazamento de óleo também. Tem que dar uma atenção bem especial aqui nos testes, né? E é isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Mas, gostei, hein? Gostei do resultado. E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Obrigado.